Olá galera, agora o tratorzinho da lâmina, é o trator do reboque, vai dar uma ajeitada no carregamento, dá uma nivelada, pra ficar minhão ainda, ó, aí vai ficar bem braninho, vai ficar ajeitado, ó, o tratorzinho, o trator trabalha como rebote, mas daí gata a lâmina também, ó, fica ajeitado, depois vou mostrar pra vocês o serviço finalizado, fica bem braninho, niveladinho, aqui é assim galera, aqui se tiver os instrumentos de trabalho, é só pular na cacunda e fazer o serviço, e se quiser aprender, também aprende também, ó, vou mostrar daqui ó, ele deu a primeira passada lá, ó, a parte, ó, vou mostrar pra vocês o serviço finalizado, ó, o trabalho de carregar isso aqui, Riker, você pega o dozinho, tá aí dentro? Ele tá ganhando um monto de terra lá dentro, aí vai ficar calmo Nosso amigo, Aguinaldo, da Riola, fazendo permissão aí, ó, nivelando o carregamento Mostrar aqui de perto pra vocês galera, dando uma nivelada no carregamento aqui Acabei de carregar lá, ó, meu trator, olha lá, ó, ó, deixei lá mesmo, tá na hora de ir embora Mostrar o serviço do... Mostrar o serviço do nosso amigo aqui da Erlen Aí galera, aqui vai ser o lugar do carregamento, ó Da hora Tem lugar que, igual esse lugar aqui, se nós vim trabalhar aqui ano que vem, esse carregamento Aqui já vai tá, filézinho, entendeu? Ó Ó, vai voltando Esse aí é um encarregado nosso Aguinaldo, famoso Carriola Esse é... Mil e uma utilidade aqui Ó Aí manja, hein Ó Nivelando o lugar do carregamento Ficando bom, hein Vou mostrar aqui do meio pra vocês aqui, ó Ó Ó Servição Uma lamininha só O engate em duas rodas E faz uma servição, ó Ajuda muito, hein Não sei Ok Ok A CIDADE NO BRASIL Ó, ela vai passar pertinho aqui, ó Vai jogar aqui em cima Ó Ó, que bacana Ó, que bacana Vem voltando Leva Volta de ré E vai ajeitando Vai dar uma quebrada nesse lombo do meio aí, ó Ó, quebrando o lombo do meio Aí depois ele vem, quebra esse aqui, ó Aí meu amigo Meu amigo galo O galo é fera nisso aqui, galera, ó Se vocês quiserem ver serviço mesmo De profissional mesmo Máquina, patrol, bruta É moto niveladora Diário do patroleiro Entra aí no YouTube aí Rapaz, menino é bom, hein Amigo nosso Tem um canal no YouTube aí também Tem um canal aqui no YouTube Diário do patroleiro Entra aí, você vai Apreciar uns vídeos top mesmo Moto niveladora Já se inscreve no canal dele aí, ó Já acompanha o menino Que o menino é bom, hein Diário do patroleiro Beleza Aí, ó E ficou bom demais também, hein Ficou filé, hein É isso aí, moçada Se gostou do vídeo Deixa aquele joinha pra nós Se inscreve no canal Pra tá ajudando o canal a crescer Compartilha com os amigos Aqui é a nossa rotina mesmo diária Na roça Na colheita mecanizada Que nós faz um pouquinho de tudo E todo dia tem vídeo aí Pra vocês aí, então Compartilha com os amigos que gostam Aí deixando Os comentários Aí ajuda o canal a crescer também E O canal Pra bastante gente conhecer o canal aí Tem bastante dica Bastante coisa boa aí Só coisa boa Um abraço, galera Fiquem com Deus Até a próxima Ajeitar a traia pra lá ir embora Aí, ó Primeiro caminhão encostando no No carregamento novo, ó Carregamentinho nivelado Ó Agora nós entra aqui por cima Ó Ó Como é que ficou alinhadinho, ó Vendo as carretas? Ó Vendo aí, moçada Só vim aqui por cima agora E vascular Show de bola Tchau Obrigado.